Música Saudações meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos ao quadro de olho na questão daqui do nosso curso Preparatório para a Prova da Polícia Militar Soldado PM Segunda Classe focado nas disciplinas de conhecimentos gerais Esse curso está sendo realizado com o oferecimento do Estudo Tático Curso de Preparatórios Importante parceiro do canal na realização deste projeto Considere as informações a seguir Item 1, é um tipo de fenômeno atmosférico que ocorre devido à presença de gases poluentes Derivados da queima de combustíveis fósseis misturados com água Item 2, esse fenômeno danifica o solo, as plantas, as construções históricas e os animais marinhos e terrestres, etc Podendo inclusive exterminar algumas espécies de animais e vegetais Também provoca a poluição de rios, pontos de água afetando diretamente a saúde das pessoas com doenças no sistema respiratório Essas informações referem-se Alternativa A, a chuva ácida Alternativa B, ao churume Alternativa C, a inversão térmica Alternativa D, ao efeito estufa Alternativa E, a ilha de calor Bem, nesse momento, eu vou pedir para que você dê um pause no vídeo e tente resolver a questão Se por acaso você já fez isso, agora, nesse momento, acompanhe comigo a resolução da questão A resposta correta desse exercício é a alternativa A, a chuva ácida Porque, professor, a chuva ácida, ela é a designação dada a chuva ou qualquer outra forma de precipitação atmosférica, seja neve, geada, granizo, cuja acidez seja substancialmente maior do que a resultante do dióxido de carbono atmosférico dissolvido na água precipitada Então, a chuva ácida é nada mais nada menos que uma chuva carregada de componentes químicos, entre eles, óxidos de carbono e de enxofre Quando lançadas no meio ambiente, provoca uma série de problemas ambientais E também, nas cidades, problemas urbanos Como a deterioração de prédios, de construções, de monumentos e assim por diante Ok? Meus amigos e minhas amigas, finalizo essa correção Aguardo vocês no próximo vídeo Tudo de bom e que a força esteja com você!